Fala aí galera, tranquilo? Hoje eu tô muito feliz que hoje a gente vai aprender mais um tutorial exclusividade Shockwave Tutoriais. O tutorial de hoje, assim como o tutorial do Sniper, que eu faço o efeito de atirador, assim como usar textos animados através de máscaras, assim como os vários outros tutoriais, é exclusividade de Shockwave Tutoriais. Até o momento não se tem nenhum tutorial explicando isso que eu vou explicar agora no mundo, eu não achei, tá? No HitFilm 4 Express, eu não achei. E eu tô muito feliz de poder passar aí pra vocês, mais uma vez em primeira mão, a gente tá criando uma história aqui fantástica, não é mesmo? Essa parada. E fica ligado até o final, tá? Porque além de eu ensinar o efeito visão noturna, usando os recursos nativos do HitFilm 4 Express, eu ainda vou ensinar uma coisa muito especial. Então esse tutorial é tipo dois em um. Eu vou ensinar a configurar, a criar o seu próprio efeito. Você vai criar o seu próprio efeito e poder usar a hora que você quiser. Nós vamos criar um preset, uma pré-configuração, um efeito, tá? Próprio, exclusividade, exclusivo, personalizado, tá? Você vai fazer, eu e você vamos fazer juntos. Então vamos lá. É, pô, só um momento. Dá o seu like, se inscreve, cara. Compartilha, ajuda a gente aí na divulgação. Valeu? Tranquilo? Então vamos que vamos. Lembrando pra você aprender tudo o que é sobre isso aqui, movimentar a janela, todas as ferramentas de edição, já tem aí um curso explicando tudo isso aí, eu editando o HitFilm 4 Express gratuito. Tá aí a minha playlist é só você assistir, tá? Então nós vamos aqui em New, Composite Shot, vamos renomear efeito visão noturna. Ok. E tá lá. Arraste seu vídeo para a timeline do Composite e vamos aqui em Effect e vamos no Color, correto, tá? E vamos jogar aqui, ó, o Level Histogram. Jogamos lá, agora a gente vem em Controls, expande aqui esse Level Controls, esse Level Histogram e a gente vai dar, vai deixar essa cena mais estourada, com claro, a parte mais clara, no fim de ficar mais forte, tá? Então a gente vai ter o que? Que abaixar um pouquinho aqui, ó, a parte do claro, que conforme você abaixa, é isso que acontece, ele vai aumentando a exposição dele, ó, tá? Mas a gente vai aumentar pouco aqui e a gente vai reduzir um pouco aqui a parte do preto, ó. E a gente vai aproximar esse cinza aqui do meio, mais lá para o preto. Então a gente vai pegar esse cinza aqui e vai deixar ele um pouco mais próximo do preto. E ficou assim, ó, 0.22, 0.94 e o gama 4.10, ó. Se ligou aqui no efeito Level Histogram. Agora a gente vai lá em efeito novamente e a gente vai clicar aqui em cima, ó, e vai digitar Grid. Clica, arrasta, foi, ele vai ficar embaixo aqui do histogram, tá? E a gente vai pegar, tá vendo aqui esse pontinho azul aqui do Grid, a gente vai mexer nele, ó, e vai jogar ele pra cá. Jogamos ele pra cá, ainda tem um outro ponto aqui azul, a gente vai jogar pra lá e deixar só as linhas paralelas aqui, ó. Assim, se ligou? Vai expandir aqui o Grid, aqui em Controls, vamos expandir esse Grid e dar uma configurada aqui. Aqui na Color, a gente vai clicar nele e vai abaixar a saturação aqui, ó, o valor, na verdade, ó, se ele mexa aqui, aqui altera o valor. Eu vou botar aqui próximo de 110. Ok. A gente vai vir aqui em Feather e vai aumentar esse Feather no Y. som. Botei 7 aqui, ó, vou botar 10. Botei 10 e aqui em Blend, nós vamos colocar ColorDogging, tá? E ficou com essa listra aí de monitor, né, né, de digital. Agora a gente volta em Effect, tá? E vamos buscar dessa vez o Rui. H-U-E, Rui Colorize, tá vendo? Vamos clicar e arrastar pra baixo aqui da grade. E ele, por padrão, ele vem vermelho, a gente vai em Controls aqui e vai mudar aqui o Rui dele aqui, ó. Vamos colocar 127. Ele vai dar essa esverdeada aí. É, aqui embaixo, em Saturation, vamos colocar em 100. E aqui em Ligness, vamos colocar menos 50. menos 50. Já tá dando aí a cara do nosso efeito. Agora, aqui em Effects, nós vamos colocar a vinheta, né? Então, a gente vai lá embaixo, em Presets, tá? Se liga nesse Presets aqui, ó. Aqui eu tenho Presets 2D Effect, 3D Effect e Film Look. E eu ainda criei uma pasta aqui chamada Meus Presets, ou seja, minhas pré-configurações, meus efeitos. Como que eu faço isso, Leandro? É só clicar aqui com o botão direito sobre Presets e em New Folder ele já aparece aqui, ó lá, como apareceu e você coloca renome do jeito que você quiser. Colocar aqui exemplo. Ok, tá? E tá lá meus efeitos. Bem legal. Tá, o que que isso tem a ver? Você vai ver. Agora a gente vai aqui, pertinho aqui no 2D Effect e vamos escolher vinheta 720p, porque é a resolução do nosso projeto aqui, tá? Vou jogar aqui embaixo, de geral, isso aqui tem uma ordem, tá? Esse daqui vem primeiro e esses daqui vão ficando, os efeitos vão ficando em cima, vai ficando sempre em cima, em camadas, um em cima do outro. Então, esse aqui é o que tá lá embaixo, esse vem logo em cima desse aqui, esse vem em cima desses dois e por aí vai, tá? Então, aqui em vinheta, a gente vai fazer o que? Aumentar esse rate e vamos aumentar e deixar o mais próximo lá do de cima, né? 12.080, 12.080, por aí, tá? E feito isso, a gente já tem o nosso efeito, tá? Olha que legal o efeito, como que ficou legal. Ficou show de bola e esse, no caso, é o meu efeito aqui, não sei se tem um outro jeito melhor pra se fazer, mas a gente tem um resultado bem legal, tá? E o que eu prometi pra vocês é o seguinte, tá vendo esses efeitos todos aqui, que a gente tem aqui? Em vez de a gente ficar fazendo tudo isso, toda vez que a gente quiser usar o efeito, né? Visão noturna, a gente pode criar tudo isso num efeito específico, pra que a gente possa usar, toda vez que a gente quiser, num único arquivo. Esse arquivo, contendo todos esses efeitos juntos, eles são chamados, aqui no HitFilm, de presets. Então, a gente vai clicar nesse, segurar o Shift, a tecla Shift e ficar clicando nos outros aqui, ó, nos 4, depois a gente vai clicar com o botão direito e vem, ó, Create Preset, tá? E ele vai abrir essa janela e perguntar qual pasta você vai querer colocar o seu efeito. Eu vou selecionar aqui meu presets, foi o que eu acabei de criar aqui com vocês, essa pasta, tá? Meus presets, não, meus efeitos, tá? E eu vou colocar aqui visão noturna, claro. E é só apertar Save, tá? Feito isso, olha só que legal. Eu vou voltar aqui em mídia, eu vou apagar esse arquivo que a gente acabou de fazer. Eu vou jogar um outro arquivo totalmente diferente, ó. Que é a imagem desse carro aí. E olha só que interessante, eu quero fazer uma visão noturna aqui, dessa imagem. Eu vou ter que pegar efeito por efeito, 4 efeitos e ficar configurando? Não! Porque eu criei o meu efeito, o meu preset, que tá aqui, ó, na pasta, ó. Meus efeitos e ela tá aqui, bonitona, a visão noturna. Eu clico sobre ela e rasto. E, pô, tá lá, como mágica, todo o efeito configurado. Os 4 efeitos, tranquilo? Show de bola, não é mesmo? Agora é só renderizar, ó. Vem aqui em exportar, mp4 e exportar. Vai abrir uma pasta, você renomeia e salva. Tranquilo, eu já expliquei tudo isso em vários tutoriais meus aqui. Então, fica com a gente, assista os meus outros vídeos e aprenda muito mais e crie mais coisas pra vocês aí. É um prazer ajudá-los, tá? E conto com a ajuda de vocês. Tranquilo? Tranquilo, ó. Essa parada, essa parada. Então, fui! Tchau, 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 tchau.